seja bem vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo quero te mostrar como uma simples ferramenta uma simples extensão pode ajudar a alavancar seu negócio através da internet isso você publicando em grupo facebook de forma automática e segura não fica comigo até o final de mim que eu quero te mostrar alguns exemplos aqui como você pode de forma é simples não alavancar seus projetos então vamos então sem muita enrolação eu tô aqui com a ferramenta trabalhando pra mim já tá posso fazer outros a fazer como você pode ver aqui está apostando em meu canal fazendo post agora pouco tá ok ea ferramenta trabalhando pra mim então show de bola ferramenta muito top isso aqui vou mais mostrar aqui como é que funciona tá é agora pouco publiquei um vídeo meu canal e meu canal de do nicho de ganhar dinheiro também se você não é inscrito nesse canal vou deixar o link desse canal que não deixam esse vídeo para você se inscrever é um canal que solta muita dica que forma de ganhar dinheiro e tudo que envolve forma de ganhar dinheiro na internet eu publico nesse novo nesse novo canal aqui então o link de convite para participar se inscrever nesse canal vai tá aqui na descrição esse vídeo tá recentemente agora pouco pela manhã pode ver que é recente né publiquei esse vídeo aqui nesse canal e o que é que eu fiz eu peguei o link desse vídeo aqui tá ok coloquei na ferramenta vou voltar aqui no físico eu coloquei nessa ferramenta e ela tava divulgando pra mim como você pode ver aqui de forma automática tá ok olha só tá publicando olha só tá aqui tá eu aqui aqui tá a minha mensagem tá e aqui tá o link você já coloca o link aqui do 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 vídeo do youtube e esse vídeo vai ser compartilhado na verdade é um compartilhamento vai ser compartilhado o que você pode ver tá aqui é compartilhado 8 minutos tá vou abrir mais alguns para você ver compartilhado a 6 minutos agora se mudou para 7 né e compartilhado a 4 minutos e compartilhado a 5 minutos e o legal da ferramenta é que ela faz isso aqui ó se você colocar o show deixa eu botar aqui nela aqui se você colocar alguns textos e deem tem um exemplo colocar esse texto aqui dá um ente e colocar os ente que acontece ele vai intercalar em um grupo ela fazer intercalação de mensagem então exemplo cada gente que eu fiz uma mensagem que coloquei um ente ela vai fazer intercalação então ela publica separadamente as mensagens tá ok só simplesmente escrever você escreveu o texto da um ente que você pode ver aqui ó pode ver que esse texto aqui tá de uma forma tá vendo esse outro texto aqui de uma forma ou seja simplesmente você pode fazer o que você quiser e a ferramenta vai estar publicando para você ver que de fato está publicando vou entrar aqui na ferramenta tá ok olha só que são os grupos que já publicou tá no intervalo aqui ó de essa quantidade de grupo ela vai publicar posso colocar bem mais tá ok mas coloquei só isso aqui por enquanto ela tá publicada tem um limite vai publicar posso deixar o limite que eu quiser mas eu não vou fazer o que não vou querer exagerar não vou querer aproveitar da boa vontade tá então como eu tenho diversas contas então vou intercalando aqui no decorrer do dia então o que acontece coloquei um intervalo aqui de 60 segundos pode colocar pra mais ou pra menos porque 60 segundos tá trabalhando aqui a ferramenta se posta do grupo no facebook ea tá falando que já além de além de estar compartilhando meu grupo do do link do meu vídeo no grupo facebook já vai trazer pessoas para assistir meu vídeo mas nesse vídeo aqui eu vi esse vídeo aqui eu fiz um vídeo mostrou como a pessoa pode receber pagamento através do pixel picpay ou seja hoje nem sabe que a modalidade no digital hoje as pessoas estão de forma simples fazendo pagamento recebe pagamento e com isso a gente leva essa novidade para as pessoas fazem publicando nesses grupo que acontece e o meu canal vai crescer vou ter duas ações vou ganhar com indicação do picpay ou seja só o benefício que eu tenho utilizando essa forma e de forma legal que automático ele tá publicando manual ou seja tá que a nota mágica tô fazendo os afazeres publicando gravando mais 20 posso tá com o que quiser e a ferramenta vai estar trabalhando para mim olha só vamos abrir aqui alguns links para você ver eu vou abrir aqui você vou fechar esses aqui ó esse aqui foi do começo tá esse aqui sim vou até fechar para você ver começar aqui para eu abrir nossa você aqui de fato tá postando tá ok vamos pegar aqui ó essa aqui é o mesmo que eu mostrei para você agora pouco tá vou abrir aqui para você ver você vê que a minha mensagem tá vendo há 10 minutos né tava oito agora tá 10 tá ok é só que eu vou abrir agora uma a última postada tá essa daqui já foi postada agora pouco você vai quitar para trabalhar na ferramenta enquanto está conversando está trabalhando e tá aqui apostado apostado agora mesmo dá para você ver aqui apostado agora mesmo aqui a mensagem só clicar aqui vai para o meu vídeo no youtube se clicar aqui se cadastro no picpay eu já ganho por indicação tá simplesmente é vou fazer isso aqui no outro perfil meu vou ganhar por indicação cada pessoa que se cadastrar no picpay eu mandei reais pela indicação tá ok fiz um vídeo no canal para lá vou ganhar por indicação lá também vou ganhar por indicação por isso aqui a pessoa quer saber hoje como que recebe somente da novidade do pixel só quer saber como é que faz simplesmente a ferramenta vai me gerar resultado enquanto tá aqui então acabou de publicar novamente aqui vamos ver outro post aqui e é sensacional ferramenta se quer ter acesso a essa ferramenta o link tá aqui na descrição desse vídeo você pode ter publicado agora mesmo também já publicou com outro texto olha só tá com o texto aqui tá que já manda direto para o youtube não tem link e na outra que foi isso aqui ó o segundo agora pouco a gente agora pouco ela já tem link já então vai direto para o youtube tá e outro vai para indicação então tá aqui tá é ficou tudo junto aqui porque não coloquei o entro de separação só apertar um entro de separação e separa o texto fica mais organizado mas é isso aí pessoal ferramenta sensacional espero que tenha gostado tá esse vídeo uma ferramenta que vai ajudar para você a divulgar seu negócio e se você quiser até acessar ela como sempre tá o link na descrição desse vídeo outra coisa importante se você quer trabalhar de fato na internet e realmente ganhar dinheiro de forma consistente tá de forma segura e eu tenho treinamento que eu mostro um passo a passo completo de como você pode estar ganhando dinheiro aí através do youtube tá um passo a passo completo toda a estrutura é 100% em vídeo aula e tudo claro todas as ferramentas que tem é que eu dou de bom então você quer saber como também o link tá aqui na descrição desse beleza pessoal vou ficando por aqui se você não é inscrito no canal não perde tempo tá se inscreve no canal vídeo novo toda semana aqui de forma consistente beleza outra coisa importante depois você fizer seu cadastro o que é que você vai fazer vai clicar em ativar o sino de notificação por que você tem que fazer isso porque nós já se cadastrar e não ativar as notificações porque também que você se quando você ativa notificações toda vez que publicar um novo conteúdo aqui no canal você vai receber em primeira mão em primeira mão beleza vou ficando por aqui e até o próximo vídeo